E aí, telespectadores, o programa Circuito Country, mais um ano consecutivo, 48º Expo Agro, é a 21ª Festa do Peão Boiadeiro de Bragança Paulista. E a nossa equipe narrando as emoções do rodeio. E, ó, grande sucesso, te vivo, foi um sucesso estrondoso. E te esperando, que inclusive eu estava ouvindo a Band, rapaz, no dia que lançou na Band. Quero parabenizar você, Luan, pelo profissional que você é, o showzaz que você faz, agradando a todos, né? E todo mundo na expectativa aqui em Bragança Paulista por mais um show seu. O que você diria? Obrigado, cara. Pô, eu que estou feliz de voltar para Bragança. Estava morrendo de saudade dessa galera. Todos os fã-clubes dessa região toda, veio curtir o nosso show. Tenho certeza que a energia vai ser incrível aqui hoje. Vamos mandar ver. Energia maravilhosa. O que você diria? A Samba Promoções, a Companhia Verde e Amarela e a todos os telespectadores que acompanham o Circuito Country, que inclusive a revista Circuito Country, que é oficial da festa. Rapaz do céu, a galera toda está de parabéns demais. A organização da festa, 100%. Galera a mil. Tenho certeza que a hora que subir no palco, eu vou arrepiar com essa galera cantando junto comigo. Maravilha. Luan Santana, Deus abençoe. Sucesso, meu irmão. Prazer. Satisfação em revê-lo mais uma vez. Vamos para o palco com o Luan Santana, o programa Circuito Country, cobrindo todo esse grande show. Isso aí. Tamo junto. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho